A gente está agora no streetcar, porque vai ter um passeio da escola e eles falam que é Welcome Party, que é uma festa de boas-vindas num pub. Tem bastante brasileiro, inclusive esse aqui é o Tyson. É que agora ele está conversando com outro menino. Ele é meu leitor, ele me conhecia do canal do YouTube. Ele estava até falando que ele viu o vídeo da máquina de lavar, a lava e seca. Mas aqui a gente não conversa nada em português. Eu estou falando em português aqui porque é para o vídeo. Lá a gente só vai falar em inglês. Olá amigos, do Brasil e do México. Meu nome é Jonathan e meu nome é Rodrigo. Ele é meu subscrever. Sim, meu subscrever futuro. Olá, vamos começar o vlog de hoje. Na verdade agora já está de tarde, né? Mas eu não gravei de manhã porque eu fiquei na aula o dia inteiro. E agora são 3h40 da tarde. E agora a gente está andando aqui dentro de um shopping. Ele é um prédio que corta o quarteirão todo. Então você pode caminhar por dentro dele para você não ficar com frio lá fora. Hoje não está tão frio. Hoje está 16 graus. Para a canadense não é frio, mas para mim é. Mas a gente vai sair logo mais porque a gente vai na prefeitura de Toronto para a gente tirar umas fotos por lá, conhecer. Logo que a gente sai do Eton Century, que é a estação Queen. Ou na Dandas também dá certo. A gente vê a antiga prefeitura que é a Old City Town. Essa aqui está atrás de mim. Olha que linda! Assim que a gente sai aqui do lado da antiga prefeitura, a gente já consegue ver a nova prefeitura. Inclusive lá tem a plaquinha de Toronto, que eu vou lá tirar foto. Acabei de sair da escola mais um dia e agora estou indo encontrar o pessoal da outra turma que eu fiz amizade. A gente vai na Casa Loma e depois a gente vai no museu. Como todo mundo fala inglês, vai ser bem legal porque além da gente falar na sala de aula, agora eu vou poder treinar a tarde também saindo com o pessoal. Diga olá para o meu vídeo! Olá! Olá! Hoje já está calor aqui. Chegamos na Casa Loma e é um castelo tão lindo. Olha só gente, a arquitetura dele que linda. É um castelo mesmo. Parece um castelo de contos de fadas. O pessoal foi comprar ingresso para entrar. Eu já tenho o meu porque eu comprei o City Pass, que vale para 5 atrações. E está rolando um casamento aqui. Olha lá, tem madrinhas, padrinhos. Tem uma galera e tem uns cavalos lindos ali. A Casa Loma é o único castelo em tamanho real que existe na América do Norte. Então é por isso que ele é tão visitado aqui. Música Chegamos no museu. A gente já viu um dos esqueletos de dinossauros. Jurassic Park. Como diz a nossa amiga Jaqueline. E como que é, ela falou? E ela está se sentindo no filme Uma Noite no Museu. Música Hoje a gente vai para a Ilha, que é no Lago Ontario. Então é a Century Island. E agora eu estou aqui com a minha irmã. E a gente está indo encontrar duas amigas nossas da escola. Uma é brasileira e a outra é da Rússia. Música A gente está rindo muito aqui. Porque deu tudo errado no nosso passeio. Tá mó chuva. E a gente aqui ó, tentando não se molhar porque está chovendo até no teto. Vou mostrar como que está a galera indo para a ilha. Jurando que a gente ia pegar o solzão. Olha só. Música Pior que a gente pagou por esse passeio. Pior de tudo. O passeio você não consegue não tirar uma foto. Olha o cabelo. Não dá nem para enxergar sem no carro direito. Música Olha só lá no prédio. Parece que vai ser sol. Eu não estou acreditando nisso. Parece que a chuva foi só para acabar com o nosso passeio para conhecer a ilha. Enfim né. Então a gente está indo agora no shopping. É o que nos resta. Então a gente vai no shopping. É Yorkdale. Que é um shopping bem conhecido aqui também. Música Música Hoje a gente vai para o Toronto Zoo. Que é o zoológico aqui. E hoje é meu aniversário. Então eu vou comemorar com os bichos. Música 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 O que vocês estão achando do zoológico? Música 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 alguma praia que tenha lá e vamos ver porque hoje tem sol. A balsa custa 7 dólares e 50 centavos para atravessar hoje é o último dia de calor aqui por isso que a gente resolveu vir para a ilha então a gente faltou na última aula da escola mas valeu a pena né porque a gente veio aquele dia no final de semana estava chovendo falaram que amanhã sexta-feira vai chover porque vai trocar totalmente a estação na verdade hoje já entra o outono mas por incrível que pareça aqui está calor hoje está 27 graus então tem que aproveitar né amanhã vai chover e vai cair para 17 graus aqui a gente está bem no pier no centro do pier e aqui tem temos essa plaquinha com várias opções se vocês quiserem ir nadando é nadando você vai chegar em nova york se você vier pra cá nessa direção a 65 600 quilômetros você estará em naar agora só machucou a 3.371 quilômetros é bem longe é do outro lado do Canadá pra cá você vai pra trás behind me estaremos no pólo norte daqui a gente tem a visão também na cênis aliás, praticamente de Toronto inteiro você consegue ver a Sandy Tower, porque ela é muito alta a gente tá aqui, se a gente caminhar pra cá tem uma praia de nudistas, é opcional, close, opcional deixando claro que a gente não vai pra lá, tá? nós acabamos de comprar esse Toronto Island Trend Tour, que é esse trendinho aqui e a gente vai fazer o tour histórico aqui pela ilha é um fim de passeio na ilha, agora a gente vai pegar a balsa pra voltar e não paga nada, porque a gente já pagou na vinda, então na volta a gente não paga